Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para gravar a resenha e a minha experiência com a fralda da Huggies Supreme Care, aquela gente que veio sem as abas. A pessoa já está sabendo que a Huggies lançou a fralda nova deles, só que eles não mudaram a embalagem. Eu acabei de olhar aqui e fiquei olhando, 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 ó, que é a outra. Esse pacote aqui é do mês de abril de 2021 e esse aqui é de março, ou seja, do mês passado agora, né? Então, quando essa fralda lançou, eu demorei muito para comprar ela, então, ou seja, um ano depois, bem dizer, a Huggies já lançou, já reformulou a fralda que ela tinha lançado recentemente. Eu vou virar a câmera aqui rapidinho e vou mostrar todas as versões da Huggies que eu tenho aqui, né? Já tinha feito um vídeo sobre a involução das fraldas da Huggies e eu esqueci de mostrar uma fralda que eu tinha aqui e eu achei hoje e eu vou mostrar ela para vocês. Então, a situação é essa aqui, ó. A Isabela vai estar aí hoje, tá? Fazendo barulhinho, porque ela não foi para a escola, ela está dodói. Por isso que eu estou conseguindo gravar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a Isabela nasceu, a versão da Huggies Supreme Care era essa aqui. Depois eu mostro a foto do pacote para vocês. A versão dela era essa aqui. E ela não tinha esse X. Essa fralda era a fralda mais perfeita do universo. Essa fralda é respirável e ela aguentava a noite inteira. Eu lembro que eu usei ela na Isabela no tamanho M, apertada e super funcionou. E usei, assim que acabou a M, eu usei a G, ficou enorme e serviu. A Isabela tinha cinco meses nessa época. Essa daqui que eu tenho é uma XG, que eu ganhei e eu deixei guardada para futuras resenhas. Então, ela tem o elástico na cintura. Aquela versão que a gente sempre conheceu, né? Esse fecho maravilhoso aqui, tá? Depois dela, a Huggies lançou essa daqui com o X, tá? Ainda não chamou de extra flex, mas lançou essa daqui com o X. O que muda nelas duas aqui é o desenho, né? Porque essa é XG e essa é G, tá? Pronto aqui, ó. Tamanho G. E ela ficou com o X. Aqui o pessoal já começou a reclamar, né? Aqui já começou a decadência da Huggies com as fraldas. Então, essa fralda aqui deve ter sido lançada em 2020, tá? Então, ela ainda tinha, tem a mesma aba aqui, ó. Lateral, né? E tem a orelhinha ainda. Depois dessa aqui, essa daqui foi a transição. Quando veio essa fralda aqui, tem até vídeo sobre ela. A gente não entendeu o que estava acontecendo. E aí, logo depois, eles lançaram essa aqui, chamando de extra flex. Essa fralda é desse pacote aqui. Então, já veio essa daqui, Huggies, da Mônica, extra flex. E aqui o pessoal, né? Gostou menos ainda, foi caindo, né? Mais um pouco. No início, ela era respirável. E as últimas delas já não estavam mais vindo respirável. Nessa transição aqui, ó. Tá? Então, né? Mais um ponto negativo. Tá? Daí, depois, reformulou total. Veio pra essa da Disney. Quando virou da Disney, ela continuou com a cintura elástica. É uma característica da Supreme Care. Né? A abinha aqui também, ó. Igual. Aqui também. Eu não tô querendo abrir pra não deformar as fraldinhas, né? Que vocês sabem que depois que abre, ela deforma e não volta mais. Então, ó. Mudou a aba aqui um pouco, ó. A textura, tá vendo, ó? Mudou a textura da aba, né? Acredito que já caiu a qualidade um pouco, porque essa daqui é bem grossa, assim, sabe? E essa aqui já é mais fininha. Enrugada, mas o fecho ainda é um só. Não tem emenda. Ela é linda. Não tem o que se negar, né? Em questão de estética. Todas as fraldas da Hug são lindas e maravilhosas. Mas esse X aqui, quando ela virou pra cá, gente, aí já começou aquelas patifarias de soltar essa manta azul de dentro. Soltar esse tecido dentro, tá? Hoje eu vou mostrar vários vídeos. Se prepara que esse vídeo vai ser enorme. E agora, chegou essa daqui. O meu pacote é de março. Né? Essas duas aqui, é esse pacote aqui. É o mesmo pacote, tá? Pras duas. E essa aqui é a mais nova de todas. A versão do mês passado, que foi lançada. E eu vou abrir e vamos comparar uma com a outra aqui. Tá ok? Vamos aqui direto ao foco. Já comparando as fraldas. Ela aqui, ó, parece ser menor, mas não é, tá? É porque essa daqui, ela tá bem enrugada. E aí, se eu esticar ela direitinho, tipo essa, ó, elas vão ficar do mesmo tamanho, tá? Em altura, né? Aparentemente, tá? Eu não fiz comparação delas duas antes ainda, antes de começar a gravar. Eu vou abrir agora e vou descobrir com vocês, tá? Então, vamos já aqui, ó. Mostrando que as orelhas frontais, elas foram embora. Quem viu o vídeo de primeiras impressões, já tá sabendo. E aqui, gente, a minha orelha elástica, ela tem uma emenda, ó. Tá vendo? Lembra muito o que uma inscrita comentou. Eu tinha lembrado, mas eu não comentei. Lembra a emenda da... Da... Pura e natural da Mônica. Tá? Só que a pura e natural da Mônica esticava bem aqui. E essa aqui lembra tamanho AG, né? Esticava bem. Essa daqui lembra muito a M, que praticamente não estica, ó. Gente, ela praticamente não estica. Então, aqui a gente vai ter as orelhas frontais. Olha o tamanho que essa fralda ficava, gente. Vamos comparar aqui. Uma coisa que ela tem boa, eu fecho, né? Então, vamos comparar aqui. Se ela diminuir o tamanho aqui na frente, ó. Sem a aba. Aqui. Ó, o tamanho aqui na frente ainda é o mesmo, tá vendo? Mas aí, como não tem a aba, né? Ela acaba diminuindo bem o tamanho. Tá? Ó, a altura aqui, ó. Tá vendo? Também dos pontilhados é igual a mesma coisa. Tá? Agora, vamos ver a aba. Que é o... Ai, meu Deus. O que não quer calar? Liguei aqui o flash pra gente poder ver bem direitinho, ó. Essa da frente aqui é a nova, tá vendo? Com a emenda. Não tem como errar. Gente, olha aqui, ó. Ela diminuiu, tá vendo, ó? Eu tô vendo agora isso aqui, viu? Eu usei na Isabela, percebi, né? Que diminuiu, mas eu não olhei antes. Ó, diminuiu o tamanho da aba. A altura é a mesma, diminuiu o tamanho. E olha aqui, ó. Essa aba esticava super, hiper, mega. Cês tão vendo aqui? E agora a outra, a nova. Tá vendo? Gente, isso aqui faz uma diferença gritante no corpo da criança. Lembra que eu tinha comentado que eu não ia usar mais a Hugs, porque ela tava muito grande na Isabela? Pois é. Essa versão nova não tá mais. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, eu tô revoltada. O fecho não é o mesmo material, tá? Mas ele, esse TNTzinho agora aqui, ó. Dá pra ver bem, né? Mas ele continua maravilhoso, tá? Não tenho o que falar, não. Inclusive, aqui o snap tape veio meio fora do lugar e eu colei aqui. E super funcionou, tá? A garra super bem. Depois cês vão até ver. Rasgou aqui, sabe? Nossa, gente. Qualidade podre, tá? Ó, não solta não. Ela rasga a fralda, mas não quer soltar. Então, esse colante aqui é maravilhoso. Mas o tamanho da aba diminuiu muito. E isso aí, gente, matou a fralda, viu? Matou. Porque as crianças que utilizaram... Ó, ela vai até 12,5 kg. Mas a Bela tem 11,5 kg, a fralda tá no talo. Ó, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a cintura. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Esticando. Essa aqui é a velha. A antiga, né? E a nova. Eu achei o elástico dela menos forte, sabe? O elástico mais molinho. Mas, enquanto isso aí, tudo bem, né? Mas esse elástico aqui, ele era mais firme, sabe? O cós mais firminho. Esse tá mais molinho. Então, é isso. Por dentro, eu não percebi nenhuma diferença. Essa é a nova. Vamos ver aqui a altura das abas. Ó, mais de dois dedos, tá vendo? Essa é a antiga, ó. Pela aba a gente sabe, né? Vamos ver aqui a altura da barreira interna. Não sei nem se eu falei certo ali, não. A barreira, acho que aumentou, gente. Um pouco a altura, ó. Acho que pouca coisa. Agora, eu tô achando o material. Deixa eu ver aqui. Esse tá mais molinho, viu? Esse material aqui. Eu vei bem. É. Esse material tá mais fino. Esse material aqui era mais grosso, assim. Mais reforçado. Pouca coisa. E dentro, não mudou nada, ó. É aquela cobertura que parece absorvente. É cobertura seca, né? Continua, tá? E essa aqui continua com a mesma cobertura. Continua. Mas, ó, gente. Só de manipular a fralda, ó. Ela já tá soltando aqui, tá vendo? Ó. Já tá soltando, ó. Isso aqui depois solta tudo no corpo da criança. Ai, gente. Uma tristeza. Tristeza mesmo. Então, eu vou deixar aí. Olha isso aqui solto, solto dentro. Eu vou mostrar os vídeos de desempenho da fralda. Como que ela foi aqui em casa. Como que ela se comportou. E depois nós vamos fazer... Eu não vou mexer com essa fralda aqui. Eu não vou fazer teste com ela. Tipo, batalha. Porque é a última que eu tenho nessa versão aqui. Senão, eu não vou ficar com nenhuma depois pra comparar. Eu não percebi nenhuma diferença em termos de absorção. Pra mim, as duas continuam iguais. Só que essa daqui, como esse elástico aqui era grande, ele ficava... a fralda ficava bem grande na Isabela. A fralda acabava descendo. E essa aqui vazou. E essa daqui não vazou nenhuma vez. Porque o ajuste na Isabela, que só tem 11,5 kg, ficou muito bom. Então, eu vou mostrar aí os vídeos dos desempenhos. Tá menor mesmo. Lembra que eu falei que ficava mó grande aqui embaixo? Tá certinha a fralda. Aqui, ó. Nas abas tá até boa, né? Mas ela esticava bem mais. Não tá esticando. Tá achando ela menor. Bem menor. Tá justinha na Isabela. Mostrar aqui o desempenho da fralda. Eu coloquei sete e pouco da manhã. Sete e alguma coisa. Já é uma hora da tarde. Tá aqui a fralda. Não desceu. Tá vendo? Ela tá mais ajustadinha no corpo. Não tá descida. Sabe, não tem muito xixi. Vira aqui, filha, pra mãe ver. Ó, na frente tá cheinha. E ela ficou sem short, sem nada até agora. Então, por incrível que pareça, o ajuste tá ótimo. Tá aqui ela. Tirei. Vamos ver como é que tá dentro. Só tirei, tá, pessoal? Olha isso aqui. Destruída. Destruída, ó. Ó. Olha isso aqui. Meu senhor. Olha, gente. Só xixi. Não espalhou muito, né? Só aqui na frente. O xixi tá lá. O xixi tá intacto. O gel não quebrou, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ó, o gel não quebrou. Dá pra ver. Tá aqui, direitinho. Mas tá destruída, ó. Mas tá destruída, ó. Ó, a manta toda solta por dentro, tá vendo? Continua com o mesmo problema, né? E tá aqui, ó. Ela deu uma caidinha só aqui na frente. Ó, o xixi tá certinho aqui. Deixa eu até ver. E é isto. Aqui a fralda noturna que eu coloquei ontem. Já tá com mais ou menos 12 horas de uso. Eu observo que esse lado aqui sempre fica meio repuxado. Esse aqui fica até certo. E tá aqui, ó. Não caiu muito, não. Não tem muito xixi. Mas tá aqui. Vamos abrir e ver como é que tá. Aqui a fralda que eu acabei de tirar. Então, eu quero fazer algumas considerações aqui como fralda noturna. E, ó. Soltou aqui, tá vendo? Por causa do velcro. Aqui, ó. Rasgou aqui, tá vendo, ó. Rasgou. Gente, um e quanto, meu Deus do céu, nessa tira aqui. Vou botar aí, que eu não lembro de qual. Não vou falar bobagem. Ó. Rasgou aqui. Ó o pedaço aqui onde tá, ó. O pedaço da snap tape. Veio aqui grudado no velcro. Esse velcro maravilhoso, né? Não tenho o que dizer. Aí, estica pouco. Fica genzo. Tá vendo? Tá aqui. E vamos abrir aqui pra gente ver por dentro. Olha aqui, ó. Não tem muito xixi. Vocês estão vendo? Porque ela não faz muito, né? Mas, ó. A manta tá solta aqui. E aqui dentro, ela soltou, né? A Isabela não faz xixi dormindo. Eu acho que não tem quebra de gel. Ó. Tá vendo? O xixi tá intacto. O gel não tá quebrando. Mas, por dentro, né? Fica essa coisa estranha. Tá? Os elásticos estão intactos. Mas, gente, é isso. No geral, desempenho noturno aí complicado, né? Ó. Tem uma despencadinha aqui, né? Que a gente começa a mexer. Aí vai dando uma despencada. Mas, no geral, bem complicado. Eu sinto o toque seco. Não sinto umidade, não. A Isabela faz mais xixi quando acorda, né? E é isso aí. Pagar caríssimo numa fralda pra ficar arrancando as peças, né? A fralda tem que sair inteira, né, gente? Tem condição, né? Começando o teste, então. Aqui, ó. Fraldinha sem as abas frontais. E com a orilhinha emendada. Vamos abrir. Ah, sim. Eu esqueci de comentar, ó. Essa parte aqui, gente, veio dura, dura. Tá vendo aqui, ó? Que dá até, ó. Dá até uma quebrada aqui, ó. Veio dura, dura, tá? E aquela bola misteriosa. Então, não atrapalhou o desempenho, porque geralmente o xixi vem até aqui mesmo. E não atrapalhou. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver como vai ser o desempenho. Eu vou distribuir a faixa de líquido aqui nessa região. Pra gente simular como se fosse o bebê mesmo, tá? Então, ó. Aqui tem 250 ml de água. Retomando. Zaza tinha feito cocôzinho. Tadinha, tá? Daquela diarreiazinha, né? Da amoxilina. Com clavulanato. Ó. 250 ml de líquido, tá? Que a gente sempre faz o teste numa fralda tamanho G. É que vale mais ou menos uma noite aí de sono. Tem bebês que fazem até mais. Então, a gente põe aqui quentinho pra gente ver se a fralda é respirável. Lembrando que o bebê não faz xixi nessa quantidade de uma vez. Nem nessa velocidade. Tá? Então, é só pra teste, tá, pessoal? Só pra gente saber aí se a fralda é respirável. Então, a gente viu aqui, ó. Vocês viram ela absorvendo. Absorveu até rápido, tá? Capaz dos canais descolarem, porque a água tá quente. E aí, ela descola os canais. Então, vamos pôr o copo aqui. E vamos ver se a fralda voltou a ser respirável ou não. Vou deixar aqui alguns segundos. E o que me estranhou muito nela foi o fato do ajuste ter ficado bem menor, tá? E, ó. Vocês estão vendo que o copo não tá respirando, né? A Isabela tá pedindo água e eu não posso cortar o vídeo. Pelo menos no teste de transpiração, não. Você quer água, filha? Quer água, filha. Esse é Noni. Toma, Noni. Toma, mãe. Peraí, gente, ó. Então, ó. 40 segundos depois, o copo, ó, não transpirou, tá? Então, a fraldinha continua não transpirável. Já, eu venho fazer o teste de absorção, de transferência. Coisa de dois minutinhos, eu voltei, tá? Ficou muito tempo, não. Ó, a bancada nem tá molhada. Aqui molhou é o vapor que saiu daqui do lado, né? Mas a bancada nem tá molhada. Quando a fralda é respirável, ela molha. Ó, vamos pôr aqui. Eu não tenho queixa de transferência de umidade, pelo menos no uso com a Isabela. Ó, aqui não passou, tá vendo? Foi 250 ml só aqui na frente. Não passou. Ó. Tá? E, ó, a fralda tá, ó, pra dizer, ai, tem pouca água e tal. Não, gente, ó, ela tá bem grossa. Tá vendo? 250 ml aí. Então, eu vou virar a câmera agora e a gente vai conversar sobre ela. Então, pessoal, é o seguinte. Preocupante. Muito preocupante. Ai, não transferiu umidade? Não transferiu. Legal, né? Aqui, é como a gente fala, é apenas um teste, mas a gente não vê o real desempenho. O real desempenho a gente viu nos vídeos lá. Aqueles que eu mostrei agora há pouco com a Isabela, né? Três horas de uso, um noturno, que é a manta toda que se solta dentro. É esse, essa manta aqui, ó, fininha, que ela solta da fralda, né? Aqui não vai soltar porque não tem a movimentação do bebê. Deixa eu fazer um teste aqui. Não vai ter a movimentação do bebê, né? Então, o que eu queria comentar com vocês, sim, o que me... Ó, pronto, ó. Só mexer na fralda que ela já começa a se soltar da manta, tá vendo? Então, não vou nem mostrar porque vocês já viram no outro vídeo, né? O gel não quebrou aqui, lógico que ele vai quebrar porque eu torci a fralda, tá? Então, é o seguinte, gente. O que que a gente... O que que eu posso dizer? Essa fralda aqui, pra mim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu posso até ser polêmica agora. Pra mim, o ajuste dela foi ótimo, tá? Por quê? Porque a Isabela é um bebê pequeno. A Isabela tá com 86,5cm, tá? Ela é um bebê pequeno, né? Ela tá com 2 anos e 9 meses. Ela é pequenininha, tipo eu, gente. Eu tenho 1,50m só, tá? E... Então, assim... Ficou ótimo nela. Enquanto essa... A versão antiga, né? Que era com essas abas aqui. Ficava caído porque a aba era grande e tudo. Pra ela ficava um pouco grande. É... Pra mim não foi bom, mas eu sei que pra muitas mães essa fralda era maravilhosa pelo tamanho dela. Porque é uma fralda de forma grande. E realmente eu acredito que ela chegaria pra uma criança de 12,5kg ou até mais. Né? Porque ela realmente tinha esse ajuste maravilhoso. E uma característica ímpar da Huggies era esse ajuste dela. O fato dela ser reta, dela ser cavada. Então, ela cabia perfeitamente nos bebês gordinhos. Porque o bebê gordo, às vezes, ele tem que mudar pra um tamanho maior. Porque a fralda não tá ajustando bem. E a Huggies, ela ajustava muito bem. E ela não vazava. Então, agora, a Isabela é um bebê magro, né? Mais comprido. Não tem aquele barrigão mais. Não tem aquelas colchonas mais. Então, o que que aconteceu? O ajuste nela, eu vou até meio que simular aqui. O ajuste antes, gente. Eu lembro, eu parei de usar porque ficava quase encostando um dedo no outro. Uma aba na outra. E agora, o ajuste na Isabela tá mais ou menos assim. Que eu considero isso aqui já, né? Uma fralda de ajuste perfeito. E aqui ela não caiu. Vocês viram perfeitamente na cintura dela. Aí, o que que vai acontecer? O bebê, isso com 11,5kg. O bebê de 12,5kg, ele não vai caber nessa fralda. Não vai, porque a fralda não vai esticar na cinturinha. Sabe? Ele vai ter que ser aquele bebê muito comprido pra caber. Então, gente, ó. Decepção, né? Fora a questão aqui, ó. Desses snap tapes que a gente já via aqui na tripla proteção. Já vinha soltando. Olha isso aqui, ó. Ela solta, gente. Ela solta. Sabe? Isso aqui é qualidade péssima. A única coisa boa, assim, que ficou, foi top, foi esse velcro. Mas olha aqui, ó. Eu lembro que no outro vídeo da tripla proteção que eu fiz, eu fiquei segurando a fralda assim. Teve uma escrita que falou que me criticou. Também puxando, que é não sei o quê. Mas não é pra soltar? Se fosse pra soltar, né? Ó. Entendeu? Ela vai soltando. Se o bebê for se mexendo, ela vai soltar. Ó. 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 Pronto. Saiu. Entendeu? Entendeu aí o nível? E fora que ficou todo colado, né? Ela rasgou. Tá? Então, essa é a minha decepção, tá? Aí, eu queria, né? As mães aí que usam M nos bebês. Quem conseguir pegar essa fralda, a gente pega. Pra gente ver como é que tá. Porque a M dessa fralda era bem pequena. E se seguir essa linha aqui, gente, vai ficar menor ainda. Menor ainda. E aí, os pontos negativos, né? Ela tá caríssima. Foi um... Um e... Foi 33. Ó. Esse pacote aqui. Com 20 unidades. Eu paguei 33,99. Nessa... Nessa fralda. Eu acho que deu 1,69. Eu vou botar aqui. Deu 1,60 e alguma coisa. Uma tira dessa. Gente, uma tira dessa. 1,69. A gente não paga nem fralda pentes. Tá? Pampers Premium Care. Sabe? E que agora está respirável. Essa não está. Essa aqui não é mais, né? Então, ela não vale. Não vale, gente. Ela não vale esse valor, tá? Peguem promoção. Pra mim, ela ficou boa em ajuste. Ajuste. Mas ela não ficou boa aqui dentro no desempenho. Soltou tudo. Essa manta aqui azul, gente. Quem comprar dela, quem tiver dela aí. Não sei se já experimentou. Quando o bebê tiver usado, tiver só xixi. Corta aqui, ó. Eu vou abrir. Corta. E você vai ver como é duro esse treco aqui. Ó. Tirei. Aqui, ó. Abri. Rasguei aqui. Tirei. Gente, isso aqui é tão rígido. Imagina isso aqui roçando na pelezinha delicada do neném. Olha isso aqui. Isso aqui, a parte do braço da gente é fina, né? Gente, isso aqui não dá não, gente. Isso aqui é um absurdo. Tá? Então, pense aí, tá? O que você quer usar na sua criança. Se você não gosta daqueles absorventes de cobertura seca. Que te machuca, que te machuca, que te assa. Imagina seu bebê ficar 4, 5 horas com uma dessa, um pacote de 64. Tá bom? 24 horas por dia. Então, repensa aí. Cuida do seu filho. Tá? Às vezes a gente pensa que tá comprando melhor, não tá não. Viu? E aí, fica aí mais um protesto meu, né? Pra Huggies. Diz eles no Instagram. A gente foi lá protestar. Nosso grupo de mães. E no Instagram, eles disseram que fizeram uma pesquisa com as mães. Pra saber, essas orelhas frontais aqui iam fazer diferença. Aí, eles disseram que 85% das mães, se eu não me engano. Mais de 80% das mães disseram que não faz diferença. Né? Será que não? Gente. Eu sei, tem uma escrita aqui. Que ela já comentou em mais ou menos uns dois vídeos. Diz que essa aba aqui pra ela não faz diferença. Ela não gosta. Porque quando ela usa no filho dela. A aba dela vai pra cima, assim. Fecha aqui, né? E a aba fica desengonçada, assim, pra cima. Eu respeito a opinião, né? De cada pessoa que utiliza. Mas é aquela coisa, gente. Eu vou pôr a fralda aqui. Olha aqui, por dentro. Olha até aonde a fralda vem aqui na criança. Se eu souber ajustar direitinho. Então, com essa aba frontal aqui. Ó. Vem até aqui na linha do início da aba lateral. Tá vendo? Então, ela vai ficar alinhada no corpo isso aqui. Tá? Agora. Com essa parte. Isso botando na mesma altura, tá? Com essa parte aqui. Sem a aba. Sem a orelha. Olha isso aqui. Ela fica com isso aqui descoberto. Tá? Deixa eu botar mais perto aqui. Pera aí. Que não tá na mesma distância. Pronto. Ela vai ficar descoberta do mesmo jeito. Tá vendo? Ó. Então, isso aqui vai descendo, assim, ó. E só o que vai segurar a fralda é isso aqui. Ó. Então, vai ficar isso aqui tudo solto. Tá bom? Então, não ajusta legal. É só ver quem usa a Babysack. Quem usa a Personal. Que a própria Personal Premium também não tem a Abas. Tem muita gente que deixou de comprar por causa disso. Então, gente. É isso aqui. O vídeo sobre a minha opinião sobre a nova fralda da Huggs Supreme Care. Tá? Tá reprovada aqui pela questão do desempenho interno dela. Essa fralda reprovada. Pela questão do desempenho interno. Que solta tudo. Não dá certo. Tá? E... É isso. Deixa sua opinião aí. Deixa seu like se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal para as próximas resenhas. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.